Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Lia, capítulo 10, segunda-feira, 9 de julho de 2018. Lia consegue aos poucos mostrar a Jacó que a bondade pode curar cicatrizes e que ela é a mulher certa para ele. Ela consegue lhe dar sete filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, além de Diná. Enquanto Raquel consegue ter José, considerado pelo pai como o único digno de verdadeiro amor, e Benjamim. Raquel morre no parto de Benjamim no caminho da casa de Jacó. A parteira lhe fala no meio do nascimento que a criança é um menino, saindo-lhe o espírito. Raquel olha e o chama de Benoni, filho de minha dor, porque morreu. Mas seu pai chama-lhe de Benjamim, filho da felicidade. Ela é enterrada por Jacó na estrada para Efrata, próxima a Belém. Jacó e Lia se unem ainda mais, após a morte de Raquel. Jacó e Lia se unem ainda mais, após a morte de Raquel.